Música O mercado de luxo e os tapetes persas e orientais, Morales? A magia do oriente, o mundo mágico dos tapetes persas. Vanessa, você sabe que há mais de mil anos os tapetes persas revestem os palácios do oriente. É tempo, hein? É tempo. Nossa! São feitos à mão de fibras naturais. Olha só, é uma tradição milenar. Porque hoje a gente viaja para qualquer lugar do mundo, gente, você vê tapetes persas. Sim. Os ambientes mais nobres. Os hotéis, luxuosos. E mais requintados que você vai hoje. Tem persas. Em todos os lugares tem tapetes persas. Eles dão conforto. Eles revestem o local. Eles dão um brilho. Eles dão um glamour. Sem dúvida. Os tapetes foram feitos para uma eternidade. Porque você olha só. Há quanto tempo, muitas vezes as pessoas me perguntam, Mas Morales, os tapetes persas vão sair de moda? Jamais. Por quê? Estou errada? Jamais. Jamais. O tapete persa, gente, é uma coisa que brilhante, que o ouro, que a esmeralda, nunca vão sair de moda. Porque é uma tradição milenar. Sim. Feitos à mão de fibras naturais. E essa tradição não vai quebrar. Que, inclusive, lá os iranianos, o povo iraniano, faz tapete até hoje. Sim, sim. Entendeu? E exporta para o mundo inteiro. São famosos. Mas a gente quer mostrar para vocês o verdadeiro mercado de luxo dos tapetes persas e orientais. Dá uma olhada. Gente, os tapetes persas, eles são um símbolo da nobreza. Revestem os palácios da Europa e do Oriente há mais de mil anos. Um clássico que traz a elegância, o conforto e muito luxo ao ambiente decorado. Eles remetem ao glamour, ao requinte e principalmente ao conforto. Os hotéis mais luxuosos do mundo são ricamente ornamentados com os tapetes persas mais lindos do Oriente. Dando muita elegância e glamour. Dando muita elegância, o amor e a alegria, o amor e a alegria. Nossa, Morales, cada lugar maravilhoso. Eu te falei. Lindo, palácios maravilhosos. Um requinte, um glamour. Mas tem mais, olha só. Os tapetes persas, eles, veja bem, eles foram confeccionados há mais de mil anos atrás. Olha, desde a época da Cleópatra. Olha só, do antigo Egito. Quando, olha só, Júlio César invadiu Alexandria, lá naquela época. Uma aula de história. Quando ele invadiu, a Cleópatra foi apresentada pra ele, você lembra nos filmes? Sim. Num tapete. Ela estava enrolada num tapete. Aquele tapete, gente, era um tapete da Capadócia, um tapete feito com a mão. Tá. Então, olha só, desde a época do Egito, dos antigos palácios do Egito. Tempo, hein? Já existiam tapetes nodados, feitos à mão, certo? Pelos orientais, pelos persas. O que que acontece? Lá naquela época, Havan, eles usavam os tapetes, não só, veja bem, para decorar os palácios, mas principalmente, sabe pra quê? Pra quê? Não sei. Para desenvolver uma dança, que eles dançavam para os seus deuses, para as suas deusas. Não sabia disso. As mulheres dançavam para as suas deusas, para desenvolver o seu corpo para as deusas. Foi lá justamente que nasceu a famosa dança do ventre. Que legal! E aí Amém. Amém. Que história linda, é por isso que eu sempre falo que um tapete persa, além de lindo, traz toda uma história envolvida, não é Morales? E assim oriente esse glamour, a magia dos tapetes persas e orientais. Espero que vocês tenham gostado. Este é o verdadeiro mercado de luxo dos tapetes persas e orientais. Isso aí.